Linho, tudo bom? Como que você faz o balanço do SESI nessa primeira fase, esses cinco jogos 4-1? Agora, pouca grande vitória com São Paulo. Bom, a gente vinha de um título paulista, que foi fantástico, mas não se preocupava, porque nós tivemos só um dia entre o título e o jogo, né? E isso fez com que nós tivéssemos que realmente descansar o máximo possível e entrar nessa caminhada dos cinco jogos, onde nós tivemos a primeira derrota contra o time do Corinthians, que jogou muito bem. Depois nós tínhamos quatro vitórias contra grandes equipes, e finalizando com essa vitória contra o São Paulo, que é um adversário que eu não preciso nem falar, que é um dos candidatíssimos ao título, que tem um poder ofensivo muito grande, mas acredito que esse jogo mostrou bem as características da nossa equipe, onde nós conseguimos minimizar um pouco esse volume alto que o São Paulo vinha tendo, tirar um pouquinho de volume de jogadores importantes, para que a gente pudesse tentar acreditar um pouco mais o ritmo da partida e, claro, fazer o nosso jogo fluir um pouco melhor. O que preocupou no terceiro, quarto, onde a produção de São Paulo cresceu demais, a do Franca caiu muito? Ah, preocupou porque a gente estava ganhando de 17 pontos, chegamos a ficar um ponto atrás, e aquilo naquele momento nos preocupou. Mas eu sabia também que a nossa equipe é uma equipe de personalidade, uma equipe de jogadores que, nos momentos importantes, eles sabem o que fazer, decidir, e nós jogamos dentro do sistema, conseguimos voltar a defender mais consistente, diminuir os contratares de São Paulo, e aí conseguimos abrir de novo o último quarto para garantir uma excelente vitória. Agora 15 dias de recuperação, trabalho volta para cá, para a segunda minissede, né? É, agora vamos ter um tempo de recuperação, alguns jogadores na seleção, e o foco agora é a gente, além de descansar, acertar um pouco mais detalhes, para que a gente possa voltar para São Paulo e fazer a próxima minissede, uma grande minissede com três jogos, que são importantíssimos para todas as equipes. Obrigado, Elinho. Obrigado, um abraço.